Boa tarde pessoal, mais um vídeo para quem acompanha o nosso trabalho com os cães da raça Pinscher Miniatura. Nesse vídeo eu mostro para vocês um machinho chocolate tan, ou seja, chocolate com as marcações douradas, observem. Nas laterais do rosto, nas patas, tem a marcação, a marcação dourada, que chamamos de tan, e o machinho, ele é chocolate. Esse filhotinho foi reservado pelo nosso amigo Marcos, de Pouso Alegre, Minas Gerais. É bem novinho ainda, nem abriu o olho, mas estamos fazendo um vídeo para que o nosso amigo fique feliz e mostre também para a sua família. Reservou conosco uma fêmea preto tan e o machinho. Vamos enviar o casal lá para a cidade de Campinas, vai descer no aeroporto de Campinas, onde o nosso amigo irá até o aeroporto buscar o casal de filhotes. Associação sãolaces sãolaces. Aida te são EA. Associação é a tua boa. Associação é a sua mãe da Peoria, associação é a sua mãe da Peoria no básico. infoваーン